Oiê, bora lá, ó, hoje receita delícia com brócolis, com queijo, pensa que vai ficar gostosa essa receita. Crocante, saborosa, bom demais, gente! Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é José Leoneu e você tá aqui na minha cozinha comigo. Bora lá pros ingredientes! O que que eu tenho aqui? O brócolis eu já cortei, ó, tão vendo? Cortei ele ao meio, ó, nada demais, só cortei ele ao meio. Tá? Cortei todos. Aqui o que que eu tenho? O queijo que eu tô usando, eu tinha provolone aqui em casa, então eu tô usando. Mas você pode usar, é, mussarela, parmesão, queijo da sua preferência, azeite, páprica doce e lemon pepper, sal e pimenta do reino. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu já pegar uma colher aqui, gente, pera, aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, é colocar aqui no nosso azeite a páprica, vou misturar tudo aqui, o lemon pepper, pra trazer uma acidez, vou colocar sal, isso aqui é o tempero do nosso brócolis, tá? Sal e pimenta do reino. Apesar de já ter ali no lemon pepper, eu quero colocar um pouquinho mais. Vamos mexer isso aqui, ó, mexe isso aí bem. Tão vendo aqui, que bonito que fica? Ó. Agora eu vou pegar minha assadeira, deixa eu pegar minha assadeira. Linda e maravilhosa, com meu nome. E o que que nós vamos fazer agora? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou passar isso aqui dentro, ó. Vamos passar aqui. Espera. Você pode passar, gente, também, com pincel, mas eu prefiro assim, porque eu acho que assim, penetra aqui, entendeu? Fica todo encharcado com esse tempero, eu acho mais gostoso dessa forma. Já fiz com o pincel, mas eu confesso que assim é mais gostoso. Bom por mim, isso é mais gostoso. Vamos lá, vamos passar todos agora. Agora, isso. Enquanto eu faço isso daqui, ó, se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, aciona o sininho pra receber todas as notificações, combinar? Eu deixo o like, hein? Nada de esquecer do like. Vamos passar. Vamos passar. Nós vamos colocar no forno pré-aquecido, em 220 graus, mais ou menos 20 minutos, tá bom? Vai ficar ali. Mas eu falo pra vocês no final quanto tempo eu deixei. Vamos colocando. Agora eu vou lavar a mão, pra gente colocar esse queijo em cima. Vamos colocar o queijo agora. Aqui. Sem dó, hein, gente? Coloca, capricha aí. Ó. Colocar isso aqui. Gente, isso aqui é uma perdição. Não dá vontade de parar de comer. Todo esse queijo, hein, gente? Nada de sobrar. Ó, capricha aí. Bora lá pro forno. Eu não vou deixar esse pouquinho aqui, né, gente? É óbvio que não. Aí. Bora lá pro forno. Vamos lá. Ó, que lindo que ficou. Vamos lá provar essa delícia? Vamos lá? Vamos lá? Vou pegar aqui. Nada de queimar a mão. Deixa eu soltar aqui. Aí. Ó que coradinho que fica, gente. Olha só. Tão vendo? E ela fica assim, queimadinha, gente. Dá muito sabor isso aqui. É muito saboroso. Vamos lá. Vamos comer. O brócoli, gente, não precisa cozinhar, hein? Senão estraga ele, hein? O certo é ele cru, pra ele ficar crocantezinho. Combinado? Hum. Ó, ó, ó. Tem um pedacinho, ó. Negócio saboroso. A parte que eu acho mais gostosa é essa do talinho. Por mim, ó, comeria todos os talinhos aqui e sairia catando aqueles talinhos. Mais um pedaço. Pera aí, mais um pedacinho. Hum. Ó o queijo. Hum, bom. Gente, é bom dar uma repaginada, né? Uma mudada. Mudar a cara do brócolis, o sabor, a textura, a crocância. Algo fácil. Taca ali no forno. Super rápido. Hum, bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Nada de ir embora, hein? Se você ainda não é inscrito, já desce aqui agora. Faz sua inscrição. Aciona o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o like. Bora lá bater papo, hein? Você sabe que você conversa comigo e eu respondo. Vocês no comentário, hein? Responda ou não respondo? Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima receita, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.